Boa noite a todos, isso aí, escorrega o samba aí, chuva de coroia no chat, beleza, é assim que o voltão gosta, pô, é isso aí, cara, não sei, tô nervoso, cara, vou falar o que, que quantas pessoas tem 100 mil, cara, 98 mil, cara, vou mandar um, ai, rapaziada, vocês só gostam, cara, não sei, vou falar aqui, cara, pô, é isso, olha lá, e aí, o pisse, o pisse, o pisse, vai chegar, vai, ó, calma. Salve, família, como é que tá, beleza, ó, sou o único cara sério aqui dessa turma aqui, hein, mano, sou o único cara sério aqui, ó, galera, eu não sei se vocês estão preparados, porque a gente vai apresentar pra vocês, sério mesmo, o bagulho foi feito com muito carinho, trabalho de todo mundo, então, velho, espero, honra, então, espero que vocês curtam aí, ó, e já escorrega o samba, escorrega o chum, isso. E o Clever? O Clever é bom. Nossa, vai chegar aí, mano. Fala, fala, fala. 103 mil pro Clever. 103 mil? Não vem conversar com o Clever aqui, não. Pode dar spoiler? Não. Não, não. Não pode. Só mandar um abraço pra... Se você gosta, também não pode. Mandar um abraço, ô, Falenzão, tem uma galera gigante de Botucatu e na live que eu já tô sabendo, viu? Ah, é? É. Manda salve pra turma aí. Salve pra galera de Botucatu, salve pra minha família que tá assistindo, é um beijo pra todo mundo, e cola aí que já vai rolar o anúncio. Então é isso. Então é isso, como é que estamos aqui? Temos um jogo aqui? Temos? Temos, temos, temos. Acabou o jogo do Gal já. Salve, salve, galera do Gal que tá chegando aí. Salve, Gal. Bom, então é o seguinte, pessoal. Vou dar um spoiler aqui, né? Um spoiler de leve. Como é que tá a programação hoje aqui pra o pessoal já entender o que vai rolar? Bate papo rápido aqui pra gente ir chegando com o pessoal. Separamos um vídeo de anúncio pra vocês. E, cara, já fizemos um vídeo aqui na maior espécie documentário, tá? Um videozinho, um videozinho modesto, 40 e pouquinho minutos. Então segura a pipoca aí, já prepara, chama a tia, chama a rovó, que a gente vai contar tudo como que foi montar aqui o projeto da Acidense. Vários e vários detalhes que a gente nunca pôde falar, né? Porque foi muito difícil montar esse projeto. Teve muitas dificuldades, teve muitas coisas que ninguém imagina. E a gente separou um puto no conteúdo pra vocês. E depois tem mais uma surpresa ainda, beleza? Então são três coisas hoje. Vai anotando aí. Bora, então, de anúncio. E aí, só pra avisar, ninguém assistiu nada aqui ainda, hein? A gente vai assistir junto aqui do lado. Não vai aparecer na câmera, infelizmente, né? Tá difícil configurar isso, mas a gente vai assistir pela primeira vez junto com vocês. Então vambora, hein? Podemos ir? Bora? Então vai. Então vamos lá. A gente volta mais tarde, galera. Vamos assistir as paradas aí. Vamos que vamos. Espero que vocês gostem. Vai! Cadê o chefe, Caipado? Então vai. Um, dois, três e nós fomos. Um, dois, três e nós. Bom, dois, três e nós. Vamos, dois.